Seja bem-vindo, eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna e nesse vídeo eu vou falar de equação do segundo grau. Antes de mostrar a ideia de resolver, nesse vídeo eu vou simplesmente te dar as respostas e perguntar, na verdade eu vou te dar vários números e vou te perguntar qual daqueles números ou quais daqueles números são a resposta da equação, ou seja, verifique se os números representam as respostas da equação. Como que é feito isso? E aí independente se a equação é do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica, enfim, uma equação lá da faculdade, uma EDO, enfim, qualquer tipo de equação. Se você tem a resposta e ele pede para você verificar se é a resposta certa, você simplesmente vai substituir no X. Se você encontrar o mesmo valor dos dois lados da equação, tipo assim, 5 igual a 5, sei lá, 3 elevado a 2, 2 igual a 3 elevado a 2, o mesmo valor dos dois lados, não interessa o quê? Se você encontra uma verdade matemática, quer dizer que o número que você substituiu é sim resposta daquela equação. Se você encontra um absurdo, por exemplo, 2 é igual a 5, 2 não é igual a 5, é um absurdo. Então, toda vez que você encontra uma negação, uma afirmativa, uma negativa, né, afirmativa falsa, quer dizer que aquele número não é solução da equação, tá? Vamos verificar? Ó, a equação que eu pedi é X ao quadrado menos 5X mais 6 igual a 0. Então, eu dei de opções, 1, 2, 3 e menos 7. Quero saber qual daqueles 4 números ou quais daqueles 4 números, que pode ser mais de 1, representam a resposta daquela equação. Então, como eu comentei, é só colocar no lugar do X e aí é cada hora 1. Não vou colocar no primeiro X um número e no segundo X outro número, não. Faço devagar, cada hora 1. Então, primeiro eu vou substituir o número 1, primeira opção. Então, ó, no lugar do X vou colocar o número 1. Então, ó, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6, isso tem que dar 0. Ou seja, se eu encontrar 0 igual a 0, quer dizer que o número 1 representa uma das soluções daquela equação. Bom, 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 é menos 5, e aqui mais 6 igual a 0. Então, ó, aqui 1 mais 6 dá 7. 7 menos 5 dá 2. Então, olha lá, eu cheguei em 2 igual a 0. É resposta? Não. Eu não cheguei numa verdade matemática. Então, significa que o número 1 não é solução daquela equação. Vamos testar agora com o número 2. O número 2, vou fazer, colocar no lugar do X do mesmo jeito. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2 é 10. Então, aqui menos 10, mais 6 igual a 0. Então, olha aqui. 4 mais 6 dá 10. 10 menos 10, 0. Então, olha lá, 0 igual a 0. Quer dizer que eu cheguei numa verdade matemática. Então, quer dizer que o número que eu substituí, que foi o 2, ele é solução. Certo? O número 2, sim, é solução daquela equação. Vamos ver, então, agora o número, o próximo termo que é 3. Ó, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. Então, ó, substituí no lugar do X, ó, agora o número 3. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 5 vezes 3 dá 15, mais 6 igual a 0. 9 mais 6 dá 15. 15 menos 15 dá 0. Opa, de novo, cheguei numa verdade matemática. Então, quer dizer que o número que eu substituí, que foi o número 3, ele, sim, é resposta da minha equação do segundo grau. Nesse caso, não preciso conferir se o menos 7 é, não vai ser. Por quê? Uma equação do segundo grau tem, no máximo, duas respostas. Se eu já sei quais são, se eu já achei duas, que é o 2 e 3, não precisa eu procurar mais número nenhum, porque não vai dar certo, tá? Então, uma equação do segundo grau tem, no máximo, duas respostas. Então, como deu certo para o 2 e deu certo para o 3, não há necessidade de calcular o do 7, porque eu sei que tanto o 7 quanto o 1 não vão ser respostas. Ok? Então, a solução dessa equação, pelo método das tentativas, né, nós tentamos, né, entre as opções dadas, a solução é o número 2 e é o número 3. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e amanhã tem mais vídeo de equação do segundo grau. Certo? Tchau! Tchau! Tchau!